Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seu segredo sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho eu vou ficar Tanto pior e o que é que eu faço Contra o encanto desse amor Que eu nego tanto, evito tanto Que no entanto volta sempre a enfeitizar Com seus mesmos velhos tristes fatos E seu álbum de retratos Eu temo em colecionar Lá vou eu de novo como um tolo Procurar o desconsolo Que pensei de conhecer Novos dias tristes Noites claras Versos, cartas, minha cara Ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer que isso é pecado Quando eu trago o peito tão marcado De lembranças do passado Que você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto Maltratar meu coração Pessoal deixe em branco e preto Tchau, tchau. 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 Tchau.